E aí galera, estamos aqui na casa do Emerson Braza, a gente veio gravar esse vídeo aqui, vamos dar uma foto pra gente aí, a gente quer entrar na promoção www.emersonbrasamusic.com.br Instrumento de primeira qualidade, tem um aqui que eu já adquiri. E vai concorrer esse cavaquinho aí, né, Udaí? Isso aí, lembrando que não é captação ativa o cavaquinho, esse daqui já tá captação ativa. Se você quiser um instrumento de captação ativa, você vai adquirir lá nessa loja. Mas é o seguinte, fala o nome aí pra rapaziada, você não fala o nome, fala o que cidade que é. Não, Marquinhos, mola na cachoeirinha aí. Marquinhos, Marquinhos, uma cachoeirinha. Marquinhos vem com a câmera aqui, meu, vem com a câmera descarregada. Tá descarregada. Pra participar da promoção, então é o seguinte, eu dou uma força pra ele aí. E como Marquinhos e eu daí, tá participando da promoção, é só fazer isso aí que eles tão fazendo, não precisa nem tocar, é só gravar um vídeo com o parceiro do lado aí, falar o nome da loja virtual, que é emersonbrasamusic.com.br e mandar o vídeo no YouTube, que já era, já tá concorrendo ao cavaquinho de Natal. Instrumentos tanto pra estudante, quanto pra quem toca na noite por aí. É isso aí. Olha a qualidade, pessoal, no instrumento. Olha o sol, olha o sol. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É isso aí, e não precisa nem tocar pra participar da promoção. É só falar o nome da loja, postar o vídeo no YouTube, mandar no meu e-mail. emersonbrasamusic.com.br Manda o link lá, já era, beleza? Fechado, valeu, galera. Valeu, rapaziada, obrigado pela força aí de vocês. É isso aí, valeu.